Neste final de semana, os paroquianos de Santa Terezinha, localizada no bairro do Jurunas, em Belém, vão participar da inauguração da nova igreja. O padre Glau, confeituosa, que está aqui ao meu lado, é vigário da paróquia de Santa Terezinha. Padre, fala pra gente que momento é esse, o que aconteceu ali na paróquia? Bem, a paróquia de Santa Terezinha do Minho Jesus, né, vem passando por uma reforma que se iniciou logo após a festividade, né, em outubro. Nós, de outubro, já estávamos fazendo as obras. Esta obra, pra revitalizar a igreja, né, tudo para dar um maior conforto à nossa comunidade na sua participação às celebrações, às liturgias. Esta celebração, então, ela se dá, né, para que aconteça melhor a vida da comunidade. Então, essa reforma, ela vem, primeiramente, oferecida ao povo, este conforto pela climatização. Depois a gente foi abinando outras coisas, como o embelezamento externo, depois a revitalização do telhado, também como a pintura da igreja, algumas ornamentações, né, que foram feitas nas paredes externas da igreja, como internas. Isso foi fazendo com que a nossa igreja se tornasse um pouco mais arquitetonicamente, mais bela. Agora, Padre Glauco, a paróquia de Santa Terezinha é uma paróquia de muita tradição ali no bairro dos Jurunas, principalmente porque o bairro é um dos mais populacionais ali, aqui de Belém, né, então, mais populosos. Como é que o senhor vê a participação da comunidade e o benefício que eles terão agora? Bem, a comunidade, como um todo, ela se beneficia daquela igreja. Em nossa paróquia, temos a igreja de Santa Terezinha do Mínio Jesus, como centro, né, para a nossa comunidade. Não temos outras igrejas. Temos os núcleos de evangelização. Quando participamos da liturgia, participamos somente naquela igreja. E isto favorecerá, né, com certeza, uma maior concentração das pessoas ali naquela igreja, né, dando possibilidade de que as liturgias também semanais tenham maior participação. Agora, essa reforma, ela contribuiu para justamente reunir ainda mais a comunidade, fizeram, realizaram campanhas para conseguir doações, então, foi também um momento de união, de confraternização da comunidade? Com certeza. De tal maneira que fizemos uma campanha, né, para a climatização desta igreja, e foi bem participativa, foram distribuídos envelopes para as pessoas, elas vieram, então, apresentando as suas ofertas espontaneamente. Logo em seguida, para complementar estas ofertas que viriam ser feitas para a nossa comunidade, fizemos um sorteio de uma moto para que melhorasse ainda mais, digamos, aquele caixa que serviria para a obra, que também permitia que a comunidade não ficasse sem recursos para manter os seus serviços. Desta maneira, estamos ainda nesta campanha, né, para a moto, e a comunidade se mobilizou totalmente para isto, né, seja nos momentos de celebração, seja que também na comunidade, né, fazendo com que outras pessoas, além daquelas que participam em nossa igreja das liturgias, soubessem ou se envolvessem nesta campanha. Foi bastante participativa, foi bastante legal, né, nessa realização deste boca a boca, deste face a face, que foi se criando para melhorar a nossa igreja. Padre Glauco, para quem não conhece, a paróquia de Santa Teresinha, ela fica localizada no bairro dos Jurunas, ali na Roberto Camilier, né, uma das principais ruas ali do bairro, tem como paro com o senhor Marcelino Ferreira, o senhor é o padre Glauco Feitosa, que é o vigário da paróquia de Santa Teresinha. A inauguração acontece neste final de semana, mas as celebrações continuam. Eu queria que o senhor convidasse as pessoas a conhecerem a paróquia, a participarem também dessas celebrações. Bem, convidamos, né, eu, através do Mons. Marcelino, convido toda a comunidade para que neste final de semana participe da liturgia e de todas as liturgias que serão festivas, né. Preparamos, né, uma bela liturgia para a inauguração de todas as obras que têm sido feitas na igreja, seja do mezanino, da pintura da igreja, do embelezamento dele arquitetônico, também a climatização da igreja e todas as coisas que foram complementando, como a sacristia e outras obras que foram feitas para que, nesse momento, fosse um ápice, né, na nossa liturgia. Agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito em nossa comunidade e também por todos aqueles que trabalharam, se esforçaram, né, sejam na sua doação para contribuir para esta obra, que também aqueles que operaram aquela obra, né. Todas as pessoas que passaram ali em meses, dia, manhã, tarde, mesmo noites, fazendo aquele trabalho para que pudéssemos entregar à nossa comunidade este embelezamento muito forte, seja ele no enriquecimento de nossa arquitetura e também do nosso crescimento espiritual, pois é um crescimento para a nossa comunidade e faz com que ela se acomune neste momento para enriquecer a sua própria igreja. Padre Glauco, obrigada pelas suas informações e pela sua presença aqui no Notícias Pastorais. Uma ótima inauguração para vocês. Obrigada. 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 Obrigada.